E aí, Dano Mano, aqui pelo menos um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA San Andreas Multiplayer E eu estou aqui tentando fazer mais um vídeo, muitos e muitos estão me pedindo pra eu postar GTA San Andreas Multiplayer E eu já estou há mais de uma semana, acho que já estou há duas semanas, tentando gravar e eu não consigo Não tem mais como gravar no servidor, infelizmente, mesmo a DM tentando me ajudar, não tem como Eu acabei de ser sequestrado, já morri umas quatro vezes, estou no servidor faz uns cinco minutos Já morri umas quatro vezes, já fui, já pessoas atravessaram a minha frente, já fui preso por matar alguém sem querer que se atravessa na frente Aí eu saí do hospital, depois de morrer várias vezes, o cara me sequestrou aqui, infelizmente, eu não estou mais conseguindo gravar Fico me pedindo vários vídeos, gosto de jogar muito nesse servidor, mas eu não estou postando vídeo, não é porque eu não quero É porque eu não consigo, eu já estou há duas semanas tentando gravar e é sempre assim, eu entro aqui, fico meia hora Fico 40 minutos, uma hora aqui, tentando gravar, às vezes quando eu organizo um pessoal, que eu quero fazer desafios propostos por vocês Tem muito desafio da hora para estar fazendo, às vezes quando eu organizo o pessoal para fazer, eu organizo tudo bonito Aê, vou começar a gravar, aperto para começar a gravar, faço a minha intro, chega um cara, explode tudo e já era de novo Aí tem que começar tudo de novo, organizar, aí quando o cara está organizando de novo, daqui a pouco alguém já sequestra de novo, já faz a bagunça Agora eu fui liberado, eu vou tentar ir lá para o aeroporto, que eu pedi para o pessoal ir lá, até mesmo o ADM O Yakuza, que até me deu uma força, o cara está online, então o cara até me deu uma ajuda, mas mesmo assim ele me dando ajuda é um pouco complicado Agora o cara não está mais online, agora estou sozinho no servidor, porque é de madrugada O servidor está marcando ali, 23 horas, olha, sequestrou de novo, tipo, não tem mais como jogar, não estou mais conseguindo jogar Não consigo mais fazer nada, o cara libera, solta de novo, o cara acha da hora Até está embaçado o nick dele, estou tendo um trabalho do caramba para embaçar o nick dele na edição Só para ele não querer aparecer no vídeo, tá ligado, só para não mostrar o nick do cara no vídeo Que é do caramba isso aí, na verdade eu nem vou ficar embaçando o nick, caramba, eu vou ter um trabalho do caramba na edição Para embaçar o nick, sei lá se vai estar embaçado ou não, porque é sempre assim galera Infelizmente vocês ficam pedindo, é um servidor que eu gosto muito de estar jogando Só que não está mais tendo, eu quero postar, quero postar, tem muito desafio que eu tenho anotado aqui Da hora é demais, estou querendo fazer, já estou há duas semanas entrando no servidor querendo fazer Consigo fazer? Não consigo, não há mais possibilidade nenhuma Até o EDM tentou dar uma força no início, largou até de mão, porque ele também não pode fazer muita coisa E é isso aí galera, não tem mais como fazer, não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo O cara não vai me soltar, o cara daqui a pouco eu vou ser solto automaticamente Daqui a pouco o servidor vai me soltar, que passa um tempinho, eu sou solto Aí o cara me prende de novo, daqui a pouco vem outro sequestrador e me prende Daqui a pouco vem um cara, tipo, me mata, vem dando tiro Vem o assassino e me mata, é isso que está acontecendo, eu já estou pensando em pegar Olha, deu uma explosão, o Homem Bomb explodiu, matou uma galera de uma só vez aqui no chat Eu já estou pensando em começar a jogar em outro servidor que eu tenha um suporte maior Eu gosto muito desse servidor aqui, mas infelizmente eu não estou conseguindo jogar Não é porque eu não quero, eu não estou conseguindo jogar, é isso que está acontecendo Eu já estou pensando em trocar de servidor, continuar essa série, porém em outro servidor Que eu consiga jogar aqui, os EDMs do servidor possam, tipo, sei lá, meio que seja, digamos, um VIP Eu não quero ser, tipo, estrelinha de ser diferente Mas vocês estão vendo que eu não consigo jogar, quando eu gravo muitas vezes tudo atrapalha Eu corto muito mesmo o vídeo na edição de tanta coisa que acontece errado Quando eu gravo, quando eu consigo fazer vídeo Só que agora eu estou há duas semanas sem conseguir fazer Então eu já estou pensando em partir para outro servidor O Yakuza voltou, pelo menos o ADM, o ajudante voltou Não sei se o cara vai me ajudar agora Não sei também, não é obrigação dele ficar prendendo os caras sem fazer nada errado Apesar que os caras estão, tipo, o cara está fazendo a profissão dele que é sequestrar Só que é sempre assim, ele sequestra Daqui a pouco ele já fala para o amigo dele, vim sequestrar também Me liberou, aí, me liberou, ó, que da hora, me liberou Vou correr, olha que da hora, vou correr Vou correr, estou correndo, vou pegar no trem aqui, sobe no trem Sobe para eu fugir, vou fugir, estou correndo, vou conseguir gravar agora, hein Agora tem tudo para... Deixa eu entrar no carro aqui, ó Vai, 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 deixa eu entrar aqui Ei, caramba, vai, vai, deixa eu entrar na viatura Entrei, beleza, não me pega mais Consegui ficar solto, olha só que da hora Vai, vai ao aeroporto, por favor Vai ao aeroporto, por favor Então, como eu estava falando, aeroporta É aeroporto, eu escrevi, tudo bem Vai ao aeroporto, então, como eu estava falando, eu estou pensando Estou pensando, até ali a notícia do cara ali Eu não entendi o que o cara falou ali, mas tudo bem O cara postou a notícia ali, o pessoal está correndo no aeroporto, cara Vai Aeroporto LS, aeroporto Aeroporto LS, por favor Aeroporto é para lá, cara O cara, o cara está indo em outro lugar, o cara está me levando para dar rolê Vamos dar rolê com o cara Então, eu estou pensando, sim, em jogar no servidor Eu não queria fazer isso de jeito nenhum, gosto muito Tenho aqui 300 e não sei quanto de level Gosto muito do servidor mesmo Só que tem muito desafio super da hora Que vocês me mandam Que eu gostaria de tanto fazer Tem tanto desafio que eu recebi já muito, há muito tempo atrás Que eu tenho anotado, já tentei várias vezes fazer E não é possível, não é possível Tem tanto vídeo da hora que poderia ser feito aqui no MTA No MTA não, mas sim no Samp Com vocês, tanto e tanto vídeo da hora que eu gostaria de fazer Infelizmente, não é possível estar fazendo Infelizmente, não tem como Eu vou chegar aqui no aeroporto Vamos tentar, se der certo o vídeo vai continuar daqui pra frente Se não, vai ser um vídeo mais curto Porque não tem condições mesmo Como vocês estão vendo Então, eu quero a opinião de vocês O que vocês acham de eu estar trocando de servidor Estar conseguindo algum outro servidor Aqui no Samp também Que esteja bastante slots Tudo bem que é um pouco ruim isso Que tem muita gente que tem level super alto Deixa eu agradecer o cara Super alto aqui Eu também tenho o level alto aqui Não gostaria de sair desse servidor Só que eu queria fazer muita coisa da hora Tem muito vídeo legal que eu gostaria de estar fazendo Infelizmente, não é possível Então, qual é a opinião de vocês quanto a isso? O que vocês acham? Eu deveria trocar de servidor? Pegar um servidor que os ADMs Tipo, digamos que eu seja Que os ADMs me dão uma proteção a mais Que eu possa ter uma proteção a mais no servidor E eu consiga gravar Sem ter todo esse monte de problema Porque, tudo bem Um cara me sequestrar de vez em quando Eu sou um player normal Posso isso Só que é muita frequência isso Tipo, um sequestra em cima do outro Tudo bem um cara me matar Tudo bem Pode um assassino Ele deve me matar Tudo bem acontecer isso raramente Não, tipo Freneticamente como está acontecendo Nos últimos dias que eu estou tentando gravar Tipo, um cara mata em cima do outro Um cara sequestra em cima do outro Está muito desorganizado Eu acho que alguém entrou aqui no avião E trancou ele Eu vou ter que tentar pegar o outro Isso os caras fazem também Eles trancam o avião para eu não pegar Então, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários Vamos conversar Aqui nos comentários O que vocês acham? Eu devo estar trocando servidor? Pegando servidor Que os caras me dêem um suporte a mais Claro, eu vou pegar um servidor ótimo Claro que dê para todo mundo poder jogar lá de boa Que tem muito, mas muito vídeo Que eu gostaria muito de estar fazendo E infelizmente eu não consigo Eu estou andando bem devagar Que eu quero estacionar ali Onde é que estão os carros Para o pessoal conseguir subir Que só os VIP estão conseguindo subir Porque os VIP tem jetpack Eu quero deixar o pessoal todo subir Então, o cara vai pousar o avião Aqui vai explodir tudo Já está explodindo O cara já está fazendo o negócio de explodir Vou pousar aqui Então, poste nos comentários aqui Qual é a sua opinião Eu devo estar trocando servidor? Pegando um servidor Que eu possa fazer muito Mas muito desafio da hora Muita coisa da hora Que eu gostaria de fazer E não consigo Aqui nesse servidor Porque está bem bagunçado E não tem como fazer Daqui a pouco a gente vai explodir isso aqui Só esperar o pessoal subir Eu vou esperar mais um pouquinho Nem vou esperar muito Só vou esperar mais um pouco E vamos levar o pessoal para passear Vai, sobe aí, sobe aí Deixa eu falar o pessoal aqui Sobe aí Então, eu quero a opinião de vocês Aqui nos comentários Se alguém tiver alguma dica De algum servidor da hora Que seria legal estar fazendo Deixa nos comentários Já chegou o cara de avião Já tentou explodir E não conseguiu Infelizmente o cara não conseguiu explodir Ó, veio o cara de jato É assim Ó, explodiu já Tentar sair daqui Antes de você morrer Vai explodir? Não explodiu ainda Deixa eu voltar para o avião Não explodiu ainda Vocês viram que o cara tentou ali O cara tentou ser o Osama Bin Laden Debateu o jato dele ali Agora nem conseguiu mais pegar Ô, beleza Não conseguiu mais pegar o avião Ô, que maravilha O negócio é louco demais Está muito complicado Por isso que estou pensando muito Em trocar de servidor Lógico que eu não queria Eu sei que muitos e muitos inscritos Aqui no canal Estão jogando nesse servidor aqui Eu não queria estar trocando Eu preferia continuar nele Mas vocês estão vendo Vocês estão me pedindo Vídeos de Samp E eu não faço Porque eu não consigo Não porque eu não quero Se eu conseguisse Eu postaria um por dia Só que eu não posto Porque o vídeo de Samp É o vídeo que eu mais demoro Para gravar Não gravo Tipo, se eu posto 20 minutos de vídeo É raramente que eu consigo gravar Os 20 minutos sem corte Sempre eu corto ele Na verdade nem sempre Mas é tipo raro De a cada das vídeos que eu faço De Samp Tipo, a cada 15 vídeos Que eu faço de Samp Eu acho que um Eu consigo gravar direto Eu consigo gravar em 20 minutos Diretão A maioria dos vídeos Tipo, dá muito mais demorado Para gravar Tudo bem, não me importa Só que é muita zoeira Tipo, às vezes eu fico um bom tempo Gravando Ó, roubou o avião agora Saiu voando O avião saiu voando Ô, beleza, hein Deixa eu tentar pegar o avião de novo Então é sempre mais demorado Eu podia trazer um por dia De Samp Mas eu não consigo Porque eu acabo demorando Muito mais tempo Às vezes eu planejo Ah, eu vou gravar o vídeo Tanto, vou levar Ah, quebrou o veículo Estregaram o veículo Agora tem que ser um mecânico Tem mecânico Mecânico, hein Podia postar um de Samp por dia Se eu conseguisse gravar Mais rapidamente Mas acaba demorando Às vezes uma hora Duas horas Para gravar um vídeo Só de 20 minutos Porque eu corto Claro, as partes Tem muita zoeira E posto só mais o principal No vídeo Agora eu não consigo andar Vou ter que ir lá Pegar outro avião O pessoal estava em cima do avião O que acontece? Agora eu tenho que pegar outro Tipo, eu já estou 8 minutos aqui E não fiz nada ainda Porque é assim Quando eu gravo um vídeo É muito isso que acontece Só que agora está com muita frequência Então por isso que eu estou pensando Seriamente Em jogar em outro servidor Que eu tenho um suporte maior Que tudo seja normal Eu quero pegar um servidor Igual a esse aqui Igual eu não vou conseguir Mas o mais parecido possível Que o pessoal possa jogar Possa criar a casa Crer a carreira Pegar a casa Ter tudo que nem aqui Ter tudo praticamente que nem aqui Só que que eu consiga gravar os vídeos Acho que o cara vai me sequestrar O ID50 Não, não é eu não Pensei que o cara já estava falando Me sequestrar Felizmente não sou eu Deixa eu pegar aqui Estacionar lentamente Para não dar batida Pessoal tudo ali bonito Parado Muito obrigado Pela participação de todos aqui Como eu gostaria de estar fazendo Vários desafios Infelizmente não estou conseguindo Vai lá Estacionou aqui Vai pula aí galera Pula aí Pula aí Olha só Não tem condições Realmente não há condições De fazer nada Mas o servidor Não tem mais como jogar Aqui no servidor O negócio está praticamente impossível Eu vou lá de novo O pessoal todo morreu E o pessoal sai engraçado Tipo o cara Que da hora eu sou Explodi tudo Aí começou da hora Não cara Isso não é nada da hora Isso é meu babaca Tá certo Então vou tentar ir de novo lá Mas eu acho que nesse servidor aqui Não vai ser mais possível Continuar Eu não queria perder Minha conta de 300 levels Mas talvez eu faça Vídeos aleatórios Nesse servidor aqui Ou talvez eu faça Tipo Alguns vídeos de perseguições Esse tipo de coisa Aqui nesse servidor E faça os desafios Lá no outro servidor Tipo se eu tiver Como jogar melhor No outro servidor E poder fazer desafios Da hora Eu começo a fazer Todos os desafios lá Porque aqui é impossível Eu não consigo mais fazer Desafio nenhum Não dá mais Tem muitos desafios Tipo mais complexos Que eu gostaria muito de fazer Tipo assalto a banco Como foi agora A gente ficou tipo uns 40 minutos Eu acho que elaborando Um plano de assalto a banco Funcionou Não deu nem o início certo Tá certo Se você não ouviu O vídeo tem aqui na playlist Na descrição Na descrição do vídeo Tem uma playlist Dê uma conferida nela Aí tem um vídeo Tem mais de um vídeo De assalto a banco Com uns planos muito loucos Tá ligado E eu sei nem muito Da hora se funcionasse Imagina que da hora Eu quero fazer uma mega assalto a banco Super da hora Só que não tem condições Então ó Sequestrou de novo Não tem mais como jogar Cês tão vendo 10 minutos já Que não fiz nada Cês tão falando aqui Porque não existe nada Tem mais um sequestrador Falando meu nome É isso aí Não tem mais como jogar No servidor Então eu acho sim Que eu vou trocar de servidor Eu quero a opinião de vocês Tô fazendo esse vídeo Pra ter a opinião de vocês Que eu tô vendo muito comentário Pedindo Cadê Sampe Cadê Sampe Cadê Sampe Eu já estou há duas semanas Tentando gravar E nada galera E nada Não tá dando O cara morreu na favela Não tá dando É sempre assim É um sequestro em cima do outro É uma morte em cima da outra É muita zoeira É impossível mesmo De tá jogando Não tem mais como fazer Mais nada Então Se alguém tiver uma sugestão De algum servidor Tem que ser um servidor Que aguente o pessoal Tem que ser um servidor Forte aí no Sampe Que tenha bastantes slots Que seja um servidor bom mesmo E que a administração dele Seja bem em parceria De tá No caso me ajudando Pra mim fazer os desafios da hora Fazer vídeos melhores Aí daqui pro canal Eu preciso claro Ajuda Não tem como fazer um vídeo Igual a esse aqui Que eu não faço nada Que eu só fico dando Um rolezinho de moto Tá certo Então se alguém tiver alguma dica De algum servidor da hora Tipo que tenha bastantes slots Aqui no Sampe Poste nos comentários E claro Como eu já falei Dê sua opinião Nos comentários aqui O que que você dá Se você tem alguma sugestão Que eu possa tá fazendo Pra tá resolvendo isso Sei lá Alguma dica Que você possa me dar Pra eu continuar gravando Nesse servidor aqui No CVR Porque senão não vai ter como Eu quero continuar postando Sampe Eu quero A história fica agora Eu quero continuar E o pessoal pede muito Sampe Acaba até me xingando Às vezes pedindo Sampe Cadê Sampe Você não posta mais Sampe Você só posta MTA Eu não consigo postar Sampe Isso que tá acontecendo Eu não consigo postar Sampe É só isso que tá acontecendo Eu não consigo Consegui pular Beleza Consegui pular Beleza Vou tentar fugir Tentar fugir Fugir no trem Vai cara Não vou conseguir fugir De jeito nenhum Vou tentar pegar uma moto Tem um veículo aqui no outro lado Tem um veículo no mapa Ali Vamos tentar pegar ele Então eu quero conversar com vocês Em meus comentários Eu quero a opinião de vocês Que eu quero continuar postando Vocês não tem noção De quanto desafio da hora Eu tenho anotado aqui De dicas de vocês Também Os que eu pensei Que eu gostaria de estar fazendo E não consigo Aqui é trem de Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Valeu cara Valeu Bora Bora aeroporto Bora aeroporto Opa 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 Seguestrar De novo Tipo A diversão do cara É me sequestrar Mas eu vou finalizando Esse vídeo por aqui também Deixa o like aí no vídeo Isso que o cara tá fazendo é errado Tipo ele não pode ficar sequestrando Uma vez em cima da outra Se alguém quiser printar isso aqui Postar no fórum Pra me dar uma força aí Só pro cara parar de ser babaca De ficar sequestrando Que tudo bem Eu quero sequestrar uma vez É a profissão dele Só que o cara está me impedindo De eu jogar Entende Ele tá tirando A minha liberdade De jogar no servidor Ele tá me sequestrando Uma vez em cima da outra Tipo Ele dá risada Eu sou da hora Eu tô sequestrando o Dudu Começou da hora Não, cara, isso não é da hora Então se alguém quiser Printar isso aqui Postar lá no fórum Pra ver se alguém Dá uma punição nele Que tipo O cara tá me tirando A liberdade de jogar Eu não posso jogar Se eu quisesse entrar Simplesmente pra jogar Sem gravar Eu também não poderia Tá ligado Eu teria que ficar Só andando de moto Em inglês Estilos aleatórios Sem poder estar jogando Então Isso é errado Não é errado O cara me sequestrar uma vez Que é a profissão dele Que eu sou um player normal Tudo bem Eu quero me sequestrar uma vez Tudo bem ele me matar uma vez Só que o cara já me sequestrou o que Nesse vídeo Há quatro vezes Eu não consigo pular Não consigo fazer nada Então se alguém quiser Printar e postar lá Eu sei lá Se os caras vão dar punição Por isso que eu digo Tá complicado jogar nesse servidor aqui Que eu não tenho suporte Se fosse algum servidor Que tivesse algum ADM Dando uma ajuda O ADM chegaria aqui E tipo Sei lá Botaria o cara na prisão Ah, você quer atrapalhar tanto assim? Bom, vai ficar atrapalhando Lá na prisão federal Fica preso lá Pra você pensar um pouco mais Antes de você começar a zoar Se der tão melhor Se fosse assim O cara pudesse Jogar tranquilamente Poder fazer desafio tranquilamente Então Não tem condições Aqui eu sozinho Andando pro mapa Não consigo jogar Nem se eu não estivesse gravando Eu não conseguiria É assim Então É um vídeo aqui Que não fizemos nada Espero que vocês entendam esse vídeo É justamente pra esclarecer As coisas aqui pra vocês Pra todo mundo que tá pedindo Cadê vídeo? Cadê vídeo? Eu tô esclarecendo Uma maneira de você ficar sabendo mais das coisas É você me acompanhar No meu perfil no Facebook Tem aqui na descrição do vídeo O link do meu perfil no Facebook Tem também a página Dexetriz no Facebook Curta a página Tem meu Twitter também É bem legal você me acompanhar Nas redes sociais Que você consegue Ficar mais por dentro Do que tá acontecendo Tem muitas vezes Que eu tento gravar E eu não consigo Eu vou lá no Facebook E posto Galera Eu tentei gravar hoje Fiquei quase uma hora lá Tentando gravar Não consegui gravar Nem dois minutos Então eu sempre posto lá O cara me soltou Agora eu vou tentar pegar o trem ali O cara aqui Vou tentar subir na mão Já sequestrou de novo Tá certo? O cara não deixa eu jogar Ele tá me tirando A liberdade de jogo Você acha isso certo? Não é nem um pouco certo Tem algum ADM pra dar uma força? Tem o cara O cara tá ajudando? O cara tá vendo Tipo aparece pra todo mundo Quando o cara me sequestra O cara tá vendo Só que o cara também não tá ajudando Ele deu uma ajuda no início Mas parou de ajudar Por isso que eu digo Não há mais possibilidade De jogar nesse servidor daqui Então eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Me desculpe se vocês estavam esperando Um vídeo da hora De Samp Eu também tava querendo fazer um vídeo da hora Eu sem dúvida nenhuma Queria fazer um vídeo da hora Mas vocês viram Que é impossível Tá fazendo atualmente Então Poste os dicas nos comentários O cara deu um aviso Não, não deu aviso Pro cara nem nada Não tem nada a ver O cara vai ficar Pro resto da vida aqui Me levando um lado pro outro Então é isso que tá acontecendo Eu tô há duas semanas Entrando aqui E é só isso aqui que acontece Eu não consigo fazer nada Às vezes eu começo a gravar o vídeo Gravo dois minutos Já dá tudo errado Daqui a pouco eu começo de novo Gravo mais dois, um minuto Dá tudo errado de novo Às vezes eu tipo Gravo uns dez início de vídeo E não consigo fazer nenhum Aí eu abandono o servidor Não posso também passar tipo Cinco horas tentando gravar um vídeo Mesmo se eu passasse cinco horas Eu não conseguiria O negócio tá impossível Então o cara perguntou Se eu tô gostando do rolê Tá muito da hora Muito da hora Feliz como nunca Muito obrigado Tô feliz sim Tô muito feliz Tô feliz pra caramba Então vou finalizando por aqui Dê seu like Não sei se você quer dar seu like Não precisa dar seu like Se quiser dar seu like Mas o principal mesmo É a sua opinião aqui nos comentários O que eu devo estar fazendo Eu acho que a melhor solução É ir pra um servidor Onde os ADMs Que eles possam solucionar isso Que isso aqui é errado Tá certo Como eu já falei O cara não pode me privar Não pode tirar meu direito de jogar Eu não tenho direito de jogar Eu não consigo jogar Eu tô aqui Eu não consigo jogar Só tô andando livremente pelo mapa Livremente não Tô andando pelo cara O cara deu o aviso Mas nada pra esse aqui Mas tudo bem Então vou finalizando por aqui Se não for inscrito no canal Inscreva-se E o principal É as suas dicas nos comentários O cara tá pegando agora Pelo menos um policial Me ajudou aqui Tomara que mate logo o cara Apesar que não vai mudar nada O cara vai morrer Ou vai ser pego O cara paga a fiança Pega a moto de novo E vem atrás de mim novamente Tá certo Não tem mais como fazer nada Ó O cara me liberou Ele vai voltar aqui Não Agora ele vai fugir da polícia Beleza Ó O cara vai voltar aqui E me pegar de novo Então é isso aí Muito obrigado pra assistir Dê seu like aí no vídeo Se você quiser, claro Prendeu o cara? Não prendeu não Se você quiser Dá seu like Vai me prender Pegou de novo Se você quiser Dá seu like Mas o principal mesmo É a sua opinião nos comentários E o cara tipo Tem VIP O cara nunca vai danificar O veículo dele O cara tá atirando ali Pra danificar Ó o policial vai prender Ó Finalizamos com estilo Ó Ó O cara vai fugir de novo Ó que loucura Então é isso aí Muito obrigado por assistir Principal mesmo É a opinião de vocês Me desculpe Se você tava esperando Um vídeo legal Eu também tava Querendo muito Fazer um vídeo Legal E eu vou finalizar com muito estilo Aqui Caminhando Nadando Será que eu tô fazendo bugadão aqui? Tô finalizando bugadão Então eu quero a opinião de vocês Muito obrigado por assistir Se você não conferiu Algum episódio da série Vale muito a pena Tá conferindo E me desculpe por esse vídeo Que eu não fiz absolutamente nada Mas acho que é melhor Do que não postar nada É postar um vídeo Esclarecendo O que está acontecendo Então é isso aí E Tchau 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 Tchau